E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de ASMR de hoje vai ser estourando uma pipoca. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Tchau. 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 E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal Cozinha da Zoeira. Também não esquece de acessar o nosso site, que é o www.cozinhadazueira.com E as nossas redes sociais é arroba Cozinha da Zoeira, principalmente no Instagram e no Tiretoque. E fora isso, vem comigo. Tchau.